Agora deu o zoom. Ah, tem um olho de cada lado. Tem um olho de cada lado. É claro que ele tem um olho de cada lado, né? Ele não é um ciclope, pô? E aí, meu irmão? Tudo na paz? Ladage falando, seu anfitrião. E hoje, mais uma vez, trazendo uma novidade pra vocês que acabou de chegar aí na Play Store. Tá menos de uma semana disponível. É Ni no Kumi. O jogo aí de exploração de mundo aberto. RPG bem legal. Lembra lá um pouquinho o Genshin Impact. Tem aí as suas peculiaridades. E nós vamos conhecer juntos, porque eu tô aqui com o jogo zerado na mão. E nós vamos abrir a gameplay do início. E vamos jogar aí por um tempinho. Se você tiver paciência e quiser ficar comigo, te agradeço. Já se inscreve no canal. Temos live, ó, quinta, sexta e sábado. Inclusive, esse jogo aqui, esse vídeo, eu tô gravando dentro da live. E eu vou ter que fazer um download de 3GB. Então segura aí que eu vou fazer o download e já volto, tá bom? Dois mil anos depois. Download concluído, galera. 3GB depois. Estamos aqui. Pra vocês passou em um segundo, mas pra mim aqui ficou quase meia hora. Fui batendo um papo aqui na live aqui com o meu amigo Roof God. Tá sempre comigo aqui na live. E vamos ao Ninokume. Se você não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Custa nada. Só se inscrever aí. Ativa o sininho se você quiser receber a notificação quando sair jogo novo. Vamos lá. Botar um áudio alto aqui pra gente ouvir. Olha que jogo bonito. Jogo pesado, hein, galera. Pelo naipe aqui vai exigir bastante do processamento aí. Escolha uma classe pra começar. Então vamos lá. Vamos conhecer as classes. Nós temos o... Esse aqui que eu não sei que tipo de classe que é porque eles não falam, né? Tem um guerreirão aqui que parece um Berserker da vida. Um guerreirão boladão. Tem essa menininha aqui que parece... Não sei se é arqueiro. Não diz, né, cara? Deixa eu ver o personagem. Ah, é uma maguinha. Boladona, ó. Olha que lindo. Uou, linda, cara. Ah, é uma witchzinha. A lança da bruxa dança pelo ar de acordo com sua vontade, fazendo dela uma bela arma, porém letal. Beleza. Vamos ver então esse primeiro aqui que eu pulei, né? Vamos ver aqui. A dica aqui do Rufigod é que o chat me salvou. Ó, tem live, hein? Quinta, sexta e sábado no nosso canal. Olha aqui do lado aqui, ó. Nas duas plataformas. Esse é o arqueiro. Mantenha a guarda alta sem enfrentar o matreiro arqueiro. Seus movimentos rápidos confundem os inimigos enquanto ele dispara uma onda de ataques atrás da outra. Vamos ver o guerreiro, vamos ver o guerreiro, vamos ver o guerreiro. Eita, Berserker martelão, filho. Toma! Que isso? Isso é forte, hein? Isso é brabo demais, hein? Olha lá, o destruidor. O destruidor causa muito dano e tem uma defesa de rocha. Com sua vontade inabalável, ele entra de cabeça em todas as batalhas. Aí nós temos aqui a bruxa. E essa pequenininha aqui? Vamos ver a pequenininha. Ih, já vi que ela é tipo commander, né? Invoca uns torres, né? Torre, torre, sei lá. As torrezinhas, né? É uma engenheira. Classe, bonito, não é? O mais legal do Ninocume, que você já percebeu, é que é em português, Brasil. E tem na Play Store, se você ainda não viu, tem link aqui na descrição, baixa lá da Play Store. Olha, cara, ó, a sempre curiosa engenheira é a epitome do espírito inovador de Folha Larga, que é o nome da cidade. Além de ser um poder de fogo devastador, ela pode usar a mais recente tecnologia para curar os aliados. E por último, o cabelinho lisinho, bonitinho igual eu. Só que não. Meu cabelo já foi assim, tá, galera? Quando eu era criança, meu cabelo era bonitão assim. Agora, só me resta um boné pra tampar a careca. Ó, esse aqui é o He-Man? Parece o He-Man, né? O amigável espadachim é uma adição confiável a qualquer grupo. Ele pode proteger os aliados e ajudá-los a sobreviver até as mais duras batalhas. E aí, quem que eu coloco? Rufigod, você que tá aqui na live ao vivo comigo. Quem que eu coloco? Atirador. Destruidor. Bruxa. Engenheira. Ou esse maluco aqui que eu já esqueci o nome dele, que falei agora, mas já esqueci. O maluco que parece comigo. Quem que tu acha que é melhor aí? Vamos de bruxa? Você sabe que eu sou fã... Martelão? Martelão? Cara, o pedido da live é uma ordem. Quem sou eu pra... Menosprezar o pedido de um chat? Vambora. Atendendo a milhares e milhares de pedidos do chat, tá? Vai ser martelão. Se você não tá no nosso chat ao vivo, é porque você não tá na nossa live. Cola lá na live, né, bro? Ô, pelo amor de Deus. Vamos personalizá-lo. Ô. Personalizá-lo emo nos nós, então. Então vamos lá. O cabelo dele. Cabelo baixinho. Maneirão, hein? É uma estrela do mal no cabelo dele. Ah, moleque. Que moleque hilário. Pô, esse cabelinho aí tá estilo meu, hein? Ó lá. Pô, tá bonito igual eu esse cara. Barba. Cabelo. Bigodão. Bigodão do pai tá brabo demais, não tá? Ó. Vou deixar esse cabelo só de raiva. A cor do cabelo. Vamos botar... Vamos botar esse azul pra combinar aqui com a cor do canal, que é meio roxo. Ou dá pra escolher uma cor assim, aleatória? Não dá, né? Só essas cores mesmo, né? Então... Ah, tá. É a prévia dos trajes. Ele vai sair assim. Beleza. Próximo. Cor dos olhos. Ah, o olho tem que combinar com o cabelo. E a segunda cor do olho. Cara, pra parte de dentro do olho, ninguém vai ver isso. Não dá zoom. Pensei que desse zoom. Então, próximo. Agora deu zoom. Ah, tem um olho de cada lado. Dã, tem um olho de cada lado. É claro que ele tem um olho de cada lado, né? Ele não é um ciclope, pô? Ah, tá. Você bota o olho direito e o olho esquerdo. Pelo amor, preste atenção aí. Na hora que eu vou criar teu personagem. Pra não fazer um cara aí bicolor de olho. Como é que dá o nome aí do que tem uma cor em cada olho? É... Fotocromia, né? Pai sabe das paradas. Vocês acham que eu sou bobo. Vamos botar uma cicatriz nele? Não, esse aqui tá muito feio. Isso tá de meme, cobi. Ah, essa tá bolada. Hum, o que você achou? Essa aqui ou essa daqui, hein? Da da... Pô, tá bolada essa cicatriz aqui, hein? Acho que eu gostei dessa. Vamos avançar. Tipo de corpo. Você quer ele gordão, magrelinho, altão ou baixo? Vamos botar ele aqui mais... Assim, mais alto. Pronto. Mais esbelto. Assim, mais parrudão. Igual o pai. Pai é parrudo, ó. A massa. Olha a massa do braço. Pera aí, que eu nunca mostrei meu braço pra vocês. Aqui, ó. Carca... Desculpa. Carcaçudo. A cor da pele tá boa. Essa cor mais pardo, assim, né? Tá boa, tá boa, tá boa. Não vou mexer em cor de pele, não. Cor principal de quê? Da roupa? Interessante. A de baixo eu posso botar, assim, uma cor. Bom, tem branco, não. Eu queria botar ele de branco, pô. Pra combinar com o canal, pô. Botar isso aqui, que ele fica meio... Cor feia do caramba, hein? Não te enganar, não, hein? Ah, mano, vai ficar preto mesmo. Tá lindo. Concluído. Concluído. Fala aí, meu irmão. Boa noite aí, ó. Improvisando aí, que tá falando com a gente lá no YouTube, viu? Faz igual improvisando. Cola com a gente lá no YouTube. Beleza, meu irmão? Seja bem-vindo. Um salve aí pra você. Eu sou o Ladage. Muito bem-vindo aqui, ó. Tem nossas redes sociais também. Vamos lá. Vamos pra historinha do jogo. Tô sendo fabricado. Mas eu tô sem barba! Cadê a barba? Ah, mano, tiraram minha barba! Ah, vou ter que tirar também. Vê se eu fico bonito sem barba, gente. Ah, voltou a barba! Pô, deu um furo ali, hein? Vou mandar um e-mail pra lá. Teste beta fechado. Governar um país inteiro. Eu quero. Ok, vamos lá, Rania. Vamos. Pega na mão dela. Mas ela é um holograma? Como é que ela pega a mão de um holograma? Ih, essa mina é meio bolada, hein? E ela virou de verdade. Viu? Como você passou a passar? Eu tentava, mas a conexão continuou a ter tempo. Espera um minuto. Você é da corporação Mirai? Alguém que não é parte de qualquer mundo. Então, não significa que você... Não, por favor. Por que agora? Eu... Eu vou vir a encontrar você, não importa o que. Até então. Ué? Tô aqui na tela pra fazer login. Ninokume, galera! Ninokume! Jogo bom, hein? Como é que faz pra fazer login? Jogo bom demais, galera! Ei, ei! Que isso? Que bicho é esse? Tá tudo pegando fogo. Mano, isso é um morcego. Arrasta pra fugir. Eita! Passou, boa, garoto! Gostei do gráfico do jogo, tá? Tá bonito, hein? Olha o jogo desenhado, como é que é bonito. Jogo muito bem desenhado, hein? Caraca, olha o bicho ruim. Quero pegar aquele colar lá pra mim. Eu vou ter que matar esse dragão? Como diria o outro? Eu vou ter que matar esse dragão? Olha o dragão. Olha o dragão. Ei! Isso é a rainha. Isso é ruim. A rainha está em perigo. Você viu isso? A rainha está em ato. Hã? Oh, nós temos que ajudar a rainha. Vamos ajudar a rainha. Tá. Isso aqui vai ser um tutorialzinho, né, galera? Ó, mexe a câmera. Mexe o personagem. Olha a câmera mexendo aqui, ó. Show de bola, né? Então, vambora. Lá vem o dragão! Cheio de fogão! Sou eu, bola de fogo! Arrasta a tela pra mudar a visão. Já arrastei. Tem que subir aqui. Porque o dragão coisou. Vamos seguir aqui o que o jogo está mandando. Ih, tem que ajudar o amigo. Que monstros são esses, doidão? Vambora. Larga o maluco aí. O maluco está morrendo, o problema é dele. Eita, é agora, hein? Martelão entrar em ação, hein, Roof God? Vambora, hein? Bate! Uhul! Ih, já tem poderzinho. Uhul! Vai estar brabo demais, Roof God. Olha isso. Tu viu a rodadona que ele deu? Caraca, o jogo é... Não tem como tirar o zoom, cara. Fica em cima, né? Toma uma marretada pra lá ver se é bobo. Ai, doeu. Vambora. Tem que ir ali? É o martelão, filhão. O martelão deu o giro do martelo ali, cara. Que ficou bolado. O martelão deu o giro do martelo ali, cara. Você não sabe o que me desculpa, doeu? Essa mapa é mais importante do que o seu reino. O que é o reino? Não. Ih, quem é esse cara de lobo aí? Alguém que não é parte do mundo. É o Mirai. Depois. É o Clue. Ih, a Rainha vai dar um bagulho boladão, ó. Vai dar pra... Vai dar pra mim essa parada? O bicho me comeu! Entendi, foi nada, moleque! Resetou! O teletransportou em um outro lugar, ó. Lerga, que nojo! Eu pensei que eu ia morrer! Você está bem? Caraca, que doideira! Ih, vai sair alguém ali. Será que é a Rainha? Ah, é a joia que a Rainha deu. É a Pedra do Guardião. Eu não falo nada, né? Eu sou caladão, né? Caraca, olha quantas habilidades! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito habilidades! É um círculo ali em volta, tá vendo? Vamos tocar aqui pra fazer a missão. Essa foi por porra. Muito igual o Genshin Impact, né? A pegada do jogo com esse bichinho aqui falando. O desenho do jogo também é igualzinho Genshin Impact, sacaram? Hum, eu me pergunto como a majestade está fazendo. O cara disse algo sobre uma mapa. A pedra é um tesouro do nosso reino, mas... Pelo menos nós temos o que eles estão depois. Eles não serão capazes de傷ar a reina. Mas, ainda, nós temos que resgatar a rainha. Então, vambora! Vamos ver onde estamos primeiro. Onde estamos? Explore os arredores com o Klu. Aceito. Vambora, estou level 1, galera. Vai sozinho, né? Missão automática, como sempre. Mas o jogo é bonitinho, cara. Gostosinho o jogo, né? Muito bonito o jogo, né, não? Sempre a terra. Tá. O cara fala pra caramba, hein. Vambora. Vambora. Em que parte que eu mudo o meu nome? Que eu tiro aquele nome... Ele jogador. Daqui a pouco, né? Ih, tem um monte de bichinho aqui, ó. Será que dá pra matar eles? Não dá pra matar, não. Pensei que desse pra matar. Espera. Um deles é estranho. Vamos seguirem eles! Vamos lá. Vamos lá. Ah, abriu o portal aqui, ó. A câmera, cara, ela fica assim mexendo um pouquinho, né? Muito legal. O que... O que... O que aconteceu aqui? Ei! Espera! Uou! Um fora! Hum. Uhu! Paraná, vamos comer você. Ha! Ha! Gotcha! Ih, ele tem um bico de pato. E, caraca, brotou um bicho ruim. Eu te disse não de me seguir. Isso é toda a sua culpa. Uou! Uou! Cuidado! Caraca, essa moleque balança. Uou! Uou! Bonito essa, hein? Derrubou. Chegou a maguinha. Pô, queria ter pegado a maguinha, mas o amigo ali pediu o martelão. Vou de martelão. Já tá batendo! Toma uma marretada no corpo. Toma, toma outra, toma outra. Toma outra. Toma outra. É automático, tá, galera? Eu nem preciso apertar nada. Ele faz tudo sozinho. Matei geral. Tem alguma coisa vindo pra cá. Toma uma marretadão agora no corpo. Toma. Sai daí. Ah, deu mole. Estou perto do bicho. Tá vendo que o bicho vai dar um golpe ali não, cara? Toma! Tem um ovo misterioso ali, ó. Oi, meu nome é Chloe. É a Chloe. Prazer em conhecer. Você é o dos jogadores, não é? Agora! Posso saber seu nome? Meu nome? Não sei meu nome. Qual é meu nome? Qual é meu nome? Tá aqui. Me diz seu nome. É o famoso Ladage. Ok. Confirma. Sim, confirma. Sim, confirma. Vambora. Sou Ladage, Chloe. Que adorável. Meu nome é Clu. Meu nome é Platipatas. Gravou esse nome? Clu. Platipatas. E a Chloe. Tem que gravar os nomes dos bichos. Depois eu esqueço tudo. Concluí. Ó. Pai pegou level 2. Estou muito forte. Não dá. Não dá. Estou muito forte. Levar este ovo para o Grande Tio Outono. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Ela vai fugir com o ovo. Vambora. Eu? Eu quase não falo nada, né? Eu sou um bocó mesmo, né? O povo falando tudo. Vamos entregar o ovo, então. Pega o ovo. Vambora. Cuidado aí, doidão. De roubar esse ovo aí, doidão. Pelo amor de Deus. Tem que entregar o ovo lá na frente. 70 metros. Recalculando rota. A 50 metros, vire a direita. Recalculando rota. Chegamos, 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 chegamos. Solta o ovo. Soltei. Você concluiu levar o ovo para o Tio Outono. Pô, esse cara não podia ter trazido o ovo, não? Não tinha nada no caminho. O Critic havia uns monstros, um dragão. Eu andei 100 metros com o ovo. Era necessário eu ter levado? Não quero ser crítico. Olha o Tio Outono. Tio Outono é engraçado. Um... 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 Sim, eles são um pouco estranhos, mas eles são realmente bons amigos, e eles nos salvaram. Oh, meu Deus. Eu gostaria de repartir a sua felicidade. Ah, sim. Ué, Papai Noel? Vamos começar. Vai me dar um pet, vai me dar um dagrão, vou ganhar um dagrão, vou ganhar um dagrão. Vamos lá, hein. Ou um vacalo também, né. Ih, caraca, um monte de bicha. Tem cebolinha, tem ovelha, tem passarinho. Caraca, o jogo é bonito, hein, cara. Eu tô brincando aqui, mas o jogo é bonito, hein. Cara, que desenho lindo do jogo. E o mais legal é que a historinha roda no mesmo gráfico que o jogo. Ganhei um coelhinho. Coelhinho da Páscoa. Olha a minha cara de bocó no desenho ali no filme, no jogo. É tão fofo. É tão fofinho. Ele vai me ajudar. E eu? Cadê o meu? Cadê o meu? Não tem um coração puro? Não tem um coração puro? A Klo? Eu fico com você. Você é meu favorito, Klo. Viu? Viu? Ele nasceu no coração da floresta. Sou muito gratos a mim, Ladage. E querem te ajudar. Você precisa aprender a vincular o coração do seu familiar ao seu. Então, beleza. Tipo Avatar. Então, vamos lá. Tá vendo, ó? Já saiu da história e entrou no jogo. O gráfico é o mesmo, tá vendo? É o mesmo desenho. Então, vamos lá. Eu posso ter três familiares equipados, tá? Os jogadores ficam mais fortes. É tipo como se fosse ali o seu pet, o seu espírito ou o que for. Lá no Genshin Impact, lá tem a Paymon que te conduz e tem lá os petzinhos, né? Então, vamos lá. Vamos vincular o nosso familiar. Legal que eles usaram um nome diferente aqui, né? Beleza, ganhei ele. Equipar. Então, ele é o meu primeiro petzinho. Pronto, já é meu. Uhul! É nóis. Família tá crescendo. Olha lá, os bichos ruins tão vindo, os bichos ruins, os bichos ruins. Floresta fétida. Vambora então, vamos testar. Baixar ali o sarrafo. Ah, tem como mudar a câmera, ó. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui. Na minha cara aqui, ó. Isso aqui é a câmera que você pode mudar. Tá vendo que tá escrito três aqui, ó? Você pode mudar a câmera. Vamos chamar o poder. Ah, ele dá um tiro. Tá vendo aqui, ó. Vou mudar a câmera, ó. Tem a Win. Vai ficar contando historinha. Viu? Viu? A Clou é boazinha, mané. É, o Clou é chato, mané. Vamos nessa. Vamos nessa. Aqui, ó. Deixa eu... Como é que faz pra desligar o alto? Pronto. Ó, desliguei. Ó, câmera um. Câmera dois. Mais alta. E câmera três. Câmera três. Tá vendo? Mas fica legal essa câmera. O que vocês acham? A câmera um ou a três? Eu gostei da três. É um pouquinho mais alta, né? Não fica aquela parada tão em cima do cara, né? Ah, puxou pra de novo pra perto. O jogo é... O jogo é... O jogo tem vontade própria. Esse é o Ninokume. Se você não baixou ainda, tem link aí na descrição do vídeo. Baixa aí se você ainda não tá inscrito no canal. Essa é a hora. Enquanto tá o bate-papo rolando aqui, tu vai lá e se inscreve. E deixa um like maneiro e comenta. O que que você achou desse jogo aí, cara? Muito bonito, né? Ninokume Cross Worlds. Chegamos aqui a uma outra cidade. E eu vou ficando por aqui com o vídeo de vocês. Muito obrigado. Se você quiser ver mais desse jogo ou outros, se inscreva no nosso canal e cola com a gente na live quinta, sextas e sábados. Sempre na parte da noite, ali pelas 19h, nós entramos ao vivo. Tanto aqui no YouTube, quanto lá na roxinha, nossa amiga e vizinha aqui do lado. Tá bom? Galera, muito obrigado pela companhia aí. Um beijo, um abraço e fiquem na paz. Valeu! Tchau, tchau.